Atenção a animais extintos que podem voltar à vida novamente. Mamute lanoso, gigantesco elefante. Os mamutes lanosos viveram na América do Norte e muitos deles eram encontrados pela África. Esses elefantes foram uma das últimas espécies de mamutes a serem extintas. Esse mamute tinha trombas muito poderosas e suas presas eram uma arma letal para se defender dos seus inimigos. O seu tamanho poderia chegar a 5 metros de comprimento e ele podia pesar até 10 toneladas. E além dele ser um gigantesco animal, esse elefante tinha um corpo cheio de pelos que protegiam muito a sua pele. Diversos fósseis e muitas amostras desse animal já foram recolhidas ao longo dos anos. E por eles morarem em locais muito gelados, foram encontrados vários ossos deles congelados com tecidos moles muito bem conservados. No ano de 2011, uma das espécies que foram encontrados tinha uma medula óssea praticamente intacta. O que abre possibilidades ainda maiores de trazer esse animal à vida de novo. Vários cientistas afirmaram que com esses pedaços deles em mãos, a clonagem poderia ser feita em um período de até 5 anos. Então, resumindo, o mamute lanoso pode sim voltar a viver novamente. É na minha opinião, com certeza eu queria que ele vivesse de novo. E vocês queriam ele vivo ou não? Animais extintos que podem voltar à vida novamente, parte 2. Tigre da Tasmânia, o predador das ovelhas. Esse tigrinho parece ser um cachorro muito quietinho e bonitinho, né? Mas não se engane, os quietinhos são os piores de todos. O tigre da Tasmânia foi considerado o pior carnívoro que já existiu na Terra. O seu nome era tigre da Tasmânia, mas o seu apelido era o Massacre das Ovelhas. Porque ele massacrava todas as ovelhas que ele visse na sua frente. E elas eram seus alimentos preferidos. E esse carnívoro tinha o corpo de um cachorro e a sua cabeça era muito parecida com uma raposa. Bem louco, mano. E acredita-se que ele foi extinto há cerca de 100 anos atrás. Mas ainda hoje ele é considerado o maior carnívoro de todos os tempos. E infelizmente ele foi extinto por causa dos seres humanos que caçavam essa espécie de tigre. Como sempre, né? O famoso ser humano acabando com os animais. No ano de 2018, pesquisadores conseguiram coletar um DNA do tigre da Tasmânia. E fizeram vários testes para tentar trazê-lo de volta. Mas uma coisa eu te digo, você pode ter certeza que alguma hora esse tigre vai voltar à vida de novo. Mas e aí, você gostou do tigre da Tasmânia? Comente para a parte 3. Animais extintos que podem voltar à vida novamente, parte 3. Moa, a maior ave que já existiu no mundo. Essa ave chamada de Moa foi considerada a maior ave que já existiu no planeta. Se liga nessa ave, mano. O seu tamanho poderia chegar a 2 metros de altura e ela podia pesar até 300 quilos. Eu fico imaginando essa ave na minha panela, meu irmão. Com certeza matava a minha fome por mais de uma semana. Você é louco, mano. Moa foi extinta há cerca de 500 anos atrás. E ela era encontrada pela Nova Zelândia. Essa ave gigantesca não conseguia voar. E antes dela ser extinta, ela era conhecida como a mais temida ave do mundo. E como ela foi extinta há pouco tempo, ainda é possível encontrar alguns restos dela como penas e também a pele dela. E isso quer dizer que muitas moas estão enterradas pelo mundo. Mas como isso não bastasse, pesquisadores conseguiram encontrar alguns ovos dessa espécie de ave. E eles estão tentando trazer ela de volta à vida. E também foram coletados DNAs da Moa para projetos e clonagem. Mas eu tenho uma notícia muito boa pra você. Essa ave monstruosa vai voltar à vida de novo. Mas e aí, você gostou da Moa? Você quer que ela volte ou não? Comenta aí. Se liga nesse alce gigante que foi extinto e ele pode voltar à vida novamente. Esse animal foi o maior alce que já existiu na Terra, mano. O seu tamanho poderia chegar a 4 metros de comprimento e ele podia pesar até 1 tonelada. Cê é louco, mano. Esse chifrudo foi extinto há cerca de 11 mil anos atrás. Mas o último alce gigante dessa espécie foi encontrado na Irlanda. E eles também poderiam ser encontrados vagando pela Sibéria. Imagine só, mano, você dar de cara com esse alce gigante. Que tinha um chifre que media 3 metros e meio de uma ponta a outra. Cê é louco, véio. E eu fico imaginando essa chifrada dele. Esse animal era uma espécie de alce muito incrível que infelizmente foi desaparecido. E a causa que desapareceu esse animal provavelmente foram as mudanças climáticas no local aonde ele habitava. Vários pesquisadores conseguiram encontrar vários pedaços dele muito bem preservados. E esse animal também está na lista entre os animais que daqui a um tempo vão ser ressuscitados. E eu tenho uma notícia muito boa pra você. Esse alce gigante provavelmente vai voltar à vida de novo. Mas e aí, você gostou desse alce gigante? Você quer que ele volte ou não? Comenta aí. Coisas bizarras que afundaram com o Titanic Banheira elétrica No começo do século XX, a banheira elétrica fazia um grande sucesso. Isso era algo extremamente popular e que geralmente era reservada para as pessoas ricas. E quem quisesse usar essa banheira tinha que pagar. E não era tão barato, hein? As mulheres costumavam utilizar a banheira na parte da manhã. Enquanto isso, os homens tomavam banho na parte da tarde e também de noite. Uma dessas banheiras elétricas permitia expor o corpo aos raios ultravioleta que estava no Titanic. A gata Jenny, se você não sabia que tinha gatos no Titanic, então agora você está sabendo. Muitos passageiros estavam acompanhados de cães e gatos. E eles planejaram uma exposição de cães dentro do navio. E assim como tinham cães, também havia gatos. Mas essa gata não era uma gata comum. Ela era a Jenny, a gata que morava dentro da cozinha. E ela tinha o papel de espantar os ratos. Mas ela, infelizmente, morreu no acidente do Titanic. Comente se você quer a parte 2. Aonde está o asteroide que matou os dinossauros? Nós sabemos que a raça dos dinossauros foram aniquiladas por um asteroide gigantesco na Terra. Há cerca de 66 milhões de anos atrás. E esse acontecimento ficou conhecido como Cretáceo Paleogeno. Que acabou com 70% das vidas que existiam naquela época. E tudo isso aconteceu por causa de um asteroide do tamanho de uma cidade que colidiu com a Terra. E, infelizmente, acabou eliminando todos os dinossauros. E esse impacto foi tão grande que acabou causando um tsunami monstruoso ao redor do planeta. Cê é louco, mano. E eu fico imaginando os dinossauros correndo pra lá e pra cá sem poder fazer nada. Que loucura, mano. E esse asteroide com 14 quilômetros de largura deixou uma clatera de impacto com cerca de 100 quilômetros perto da península mexicana de Yucatán. E depois disso, acabou com o reinaldo dos dinossauros. Esse impacto do asteroide acabou com a extinção em massa de 70% da vida animal e vegetal do planeta. E, além disso, quando esse asteroide atingiu a Terra, isso criou uma série de eventos no clima. As temperaturas globais começaram a cair e muita poeira começaram a se espalhar pelo ar. E várias florestas começaram a pegar fogo. E todos os animais e dinossauros começaram a perecer. E depois que tudo isso aconteceu, veio uma chuva muito grande que acalmou toda aquela situação.